É por você, mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê soubeira fora, fui Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê soubeira fora, fui Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê soubeira fora, fui Mas tô de volta